Olá! Mudanças no Cadastro Único prometem facilitar a vida dos beneficiários do Bolsa Família. Descubra como! Antes, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal A Voz do Bem de Itapiúna. Deixe o seu curtir, compartilhe e se você não quer perder nenhuma notícia, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Você só precisa enviar uma mensagem dizendo que você quer participar. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome MDS e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos assinaram um acordo de cooperação técnica na terça-feira, dia 10, com o objetivo de aperfeiçoar o Cadastro Único. Com a iniciativa, será construída uma nova interface web e inovações no aplicativo, melhorar a geração de informações e suporte aos cidadãos, municípios, estados e programas que utilizam o Cadastro Único. Na prática, o cidadão poderá, por exemplo, confirmar o nascimento ou óbito sem ter que se deslocar ao posto de cadastramento ou centro de referência da assistência social, CRAS, vai auxiliar não somente o governo federal, mas também a vida de cada pessoa cadastrada. Nessa parceria que tem início neste mês de outubro, a Secretaria de Governo Digital fortalece as equipes do MDS em vários projetos da Secretaria de Avaliação, Gestão da Inovação e Cadastro Único, disponibilizando os profissionais de tecnologia da informação. As plataformas tecnológicas, apoio e orientação para a utilização de metodologias ágeis no projeto. Abre aspas. Essa iniciativa é fundamental para que a gente olhe para o processo de modernização do Cadastro Único, melhorando a estrutura interna do MDS e para os CRAS, mas principalmente para o cidadão que vai fazer uso do benefício para que a gente dê, de fato, um instrumento de cidadania para os usuários. Fecha aspas. Afirmou o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Curta e compartilhe a voz do bem de Itapiúna.